Hum, o ano de 2020 não, não é um ano fácil nem para nós brasileiros, nem para os argentinos. Faleceu Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Ele tinha 60 anos e foi campeão com a Argentina na Copa do Mundo de 1986 no México. Quer saber mais? Então curte, deixe sua mensagem para o Maradona, compartilha o bloco social Maradona começando. Oi gente, infelizmente 2020 não é um ano fácil para ninguém, nem para nós brasileiros, nem para os argentinos. Nessa quarta-feira, 25, faleceu Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e talvez o maior ídolo entre os argentinos. O ex-jogador tinha 60 anos. A informação de sua morte foi confirmada por seu advogado. O campeão mundial da Copa do Mundo de 1986 pelo México com a Argentina estava descansando. Ele estava se recuperando, segundo o jornal Clarín de Buenos Aires, de uma cirurgia que fez no início do mês de novembro na cabeça. Bom, Maradona teria tido uma parada cardiorrespiratória em sua casa, em Tigre, região metropolitana de Buenos Aires. Maior ídolo esportivo da Argentina, ele nasceu em 30 de outubro de 1960 e cresceu no humilde bairro de Vila Florito, no subúrbio de Buenos Aires. Campeão mundial em 1986, quando teve seu auge na Copa do México, tornou-se uma das figuras mais populares e controversas da última década. Ganhou em 2000 a eleição popular feita pela FIFA na internet para eleger o melhor jogador do século XX e ganhou do Pelé com 53% e Pelé simplesmente com 18%. Bom, independente de ser ou não o melhor jogador do mundo, hoje a Argentina, o Brasil, a América do Sul e o mundo se despedem de um grande ídolo, alguém que com certeza vai entrar para a história do futebol argentino e do futebol mundial. Descansem em paz, Diego, descansem em paz, Maradona, obrigado por toda a magia que você trouxe no seu futebol. Bloco social. Tchau, tchau.